A onça preta é uma variação da onça pintada que apresenta uma pelagem predominante escura. Essa coloração é causada por uma condição genética chamada de melanismo que resulta na produção excessiva do pigmento chamado melanina. A onça preta possui o mesmo tamanho, força física e características da onça pintada. Porém, sua pelagem mais escura faz com que ela pareça completamente negra sem as típicas manchas e rosetas. No entanto, em algumas condições de luz ainda é possível ver as manchas escuras em sua pelagem. Embora a pelagem da onça preta seja escura, sua pigmentação não afeta sua força, agilidade e comportamento, mas afeta na sua camuflagem. Dessa forma, ela possui as mesmas características e habilidade de caça que a onça pintada. São onças muito raras e apresentam apenas 6% da população total de onça pintada. Nesse vídeo, você vê o momento em que a onça preta está com uma sucura gigante. E usando toda sua força e robustez, ela arranca para fora d'água. Essa batalha, a anaconda não foi para o para-onça e acabou virando um banquete.